O pastor Igor falou algo que é muito sério, o culto após a marcha, a marcha sempre acontece ou num feriado ou num sábado, já aconteceu de ser no sábado e depois o culto no dia seguinte é algo assim sobrenatural, porque parece aquilo que ele falou, aquela alegria, aquela unção que foi derramada, a glória de Deus que tomou, toma conta da cidade de São Paulo, quando a gente chega na igreja, fisicamente a gente pode até estar cansado um pouco, né? Porque tem dia que o sol, ele vem forte na marcha, mas no dia seguinte a gente está cheio, ainda mais cheio da presença de Deus, querendo evangelizar, querendo pregar a palavra, louvar o Senhor, não é pastor? Não é bispo? Com certeza, inclusive Marcelo, ano passado, eu levei uma missionária comigo, uma pastora, e ela colocou o pedido de oração de baixo na sola, né? Dentro do tênis. E ela colocou o nome de uma família. E no período que nós estávamos marchando, os nomes que lá estavam relatados, no período que nós estávamos marchando, saiu uma briga dentro da casa dessa família. E um cunhado acabou esfaqueando uma dessas pessoas que estava com o nome no tênis dela. E quando ela chegou em casa, ela ficou sabendo da notícia, mas o que aquele homem queria era matar. E o grande livramento que Deus deu, é que ele de repente, a pessoa, uma outra pessoa chegou, e gritou o nome dele, e ele nada. E aí, uma outra pessoa chegou e disse, em nome de Jesus, Deus enviou aquela irmã naquele momento. Então eu vejo isso como mover, eu vejo isso como resposta de oração, porque marcha para Jesus também não é simplesmente buscar por interesses próprios. É glorificar a Deus, trazer a unção para fazer a diferença em todas as áreas, todos os lugares onde nós estamos. Por isso que todos os anos, nós marchamos para Jesus, a Igreja Apostólica Liberdade e Vida vai marchar para Jesus, e quero convidar todo o povo de Deus a estar marchando para Jesus dia 22 de maio. Isso que o senhor falou também é algo que acontece e que é muito importante a gente colocar aqui. Nem sempre você coloca os pedidos, eu acho que 90% dos pedidos não são pedidos que a gente faz para que nós possamos viver, mas sim a nossa família, sempre terceiros, né? Pessoas que a gente sabe que estão enfrentando uma grande luta e a gente vai interceder. Interceder porque eu conheço pessoas que marcharam o ano todo pela vida de outra pessoa, e depois no outro ano a pessoa estava ali marchando, a família inteira estava ali marchando, e esse livramento que aconteceu nessa família é algo sobrenatural, porque tinha alguém ali no campo de guerra, de batalha, né? E a cada passo, e ali no meio daquela marcha, Deus levou um grande livramento. Olha só a importância, tinha uma pessoa na marcha para Jesus, marchando por aquela família, e no meio de uma confusão, enquanto o diabo queria tirar a vida daquela pessoa, Deus enviou uma pessoa para que declarasse o nome de Jesus dentro daquele lar, e aquela pessoa hoje não é uma pessoa que faleceu, morreu, mas sim uma pessoa que foi alcançada, acredito que foi alcançada pelo Senhor. Alcançada, se converteu, voltou para Jesus, porque era afastado. Voltou para Jesus, olha só a importância da marcha para Jesus. Então você, que ainda não convidou o seu amigo, não convidou o seu amigo que é católico, que é umbandista, não importa a crença que ele conheça, o que importa é que você o convide para estar na marcha para Jesus dia 22 de maio. Eu queria deixar o endereço da igreja, da igreja do Bispo Miro, quantas igrejas e quais são os endereços da Comunidade Apostólica Liberdade e Vida. Nosso endereço sede, nós estamos na rua Tenente Américo Moretti, 881 em Vila Santa Catarina. Nossa agenda de cultos são sempre às quartas e sextas, 19h30, domingo, culto da família, às 18h30. Nós temos as nossas filiais em Cipó, Guaçu, na rua Mariana Gonçalves Luc, número 132, Jardim Campestre. Também nós temos na Vila Natal, zona sul de São Paulo, nós temos na rua Lima Natal, 142, e nós temos lá em Vila Formosa, mas como o endereço agora é novo, eu ainda não gravei. Mas pode ligar, pode telefonar no 5564-7105, 5564-7105. Você pode acessar também o nosso site, www.apostolicaliberdadeevida.com.br. Maravilha, Bispo. Pastor Edivaldo, o endereço da igreja Fonte de Água Viva? Rua Alba, 435 Jabaquara, Marcelo. Rua Alba? Rua Alba. 435 Jabaquara. 435 Jabaquara. Pertinho do metrô ali? Com certeza, pertinho, no início da rua. Bem pertinho, 10 minutinhos do metrô até Rua Alba. Maravilha, então. Rua Alba, 3, 4... 435. 435, maravilha. E, Pastor Igor, todos conhecem a igreja Época da Graça ali na Avenida... Anhangamelo. Anhangamelo, que acho que é a mais conhecida, é a sede. Na Vila Prudente, que é a sede da nossa igreja, na Zona Leste. Nós temos mais três endereços ali no Jardim Colorado. Eu não lembro o endereço, mas vou passar o número aqui do telefone. Também na Cidade Tiradentes, na Coab Juscelino. Nós temos reuniões ali, em prédios que o Senhor assim nos deu. E na Avenida Anhangamelo, número 2977. E cultos ali diários. Domingo, três cultos. De manhã, 8h30. À tarde, às 15h30. À noite, às 18h30. Segunda-feira, à tarde, às 15h30. Terça-feira, às 19h30. Quarta-feira, às 9h da manhã. Quinta-feira, às 20h. Sexta-feira, às 20h. E sábado de manhã, às 8h30 da manhã. Todos vocês são os meus convidados ali a estar e contemplar essa glória que Deus tem derramado ali naquele lugar. Maravilha, Pastor Igor. Obrigado pela presença aqui no Clipe Gospel, viu? Opa, brigadão. Ah, não deixei o telefone. Ah, é o telefone. 6211-1060. 6211-1060. Isso. Maravilha, e você pode ficar por dentro de todos os endereços da Igreja da Época da Graça. Obrigado pela presença aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço, viu, meu irmão? Glória a Deus. Dá um beijo em toda essa galera da Igreja. Com certeza. Fiz com o Miro, obrigado pela presença. Deus abençoe, Marcelo. Que, por sinal, a Época da Graça é uma igreja muito bonita. Não, é maravilhosa. Eu passo ali, estico o pescoço. Eu sempre posso dar uma entrada. Muito lindo. Obrigado, Marcelo. Quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos, né? As meninas lá do nosso escritório, todas estão na sintonia. E também, rádio, né? Acabei falando de sintonia. Mas também a todos... Me bananei. Falando em rádio, falando em rádio, agora não está mais a objetiva, mas também logo logo já vai... Nós estamos na 104.5 FM. Perfeito, 104.5. Todas as quartas-feiras, às 15 horas da tarde. Perfeito, 104.5 todas as quartas-feiras, então, o Bispo Miro está ali ministrando a sua vida. E, com certeza, vale a pena sintonizar, porque é um programa abençoado. Obrigado mesmo, viu? Ok, Deus abençoe. Pastor Edivaldo, obrigado pela presença. Eu que te agradeço, Marcelo. Eu também quero deixar meu telefone, 5031-5137, né? 5031-5137. Perfeito. Onde nós estaremos, através desse telefone, dando todos os endereços das nossas igrejas, aqui em São Paulo e fora de São Paulo. Maravilha, então. Obrigado. Dia 22 de maio, estaremos todos nós, todos juntos, marchando para Jesus aqui na cidade de São Paulo. Maravilha, então.